que vai para os chefes do cartel do México. Acreditamos que el Boquita lidera o comboio. Intercepte e destrua os caminhões. E se possível, acabe com Boquita também. E aí, cara, tenta fazer umas manobras legais aí, beleza? Está lá o informante. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Oman disse que você tem uma coisa para mim. Dessa vez vai custar o dobro. Trata disso com ela. Me conta o que você sabe e vou falar bem de você. Merda. Certo. A história é essa. El Boquita está em apuros e ele tem que levar uma alta grana para os chefes do México. Ele vai levar um grande comboio para a Lounge à noite. Quão grande? Uns dois caminhões para o dinheiro. Talvez meia dúzia de carros blindados. Talvez até mais uns helicópteros. Não tapa a brincadeira. Onde está o comboio? Não sei. El Boquita é desconfiado pra caralho. Só ele e os motoristas sabem a rota. Não é o suficiente. Preciso de um local. Que tal isso? Eu sei onde pode encontrar El Boquita. Ele está aqui em Coane para garantir que o comboio chegue ao destino. Se seguir ele, vai te levar direto até o dinheiro. Beleza. Vamos achar El Boquita. Nenhum tiro até avistarmos o dinheiro. Não tô medo. Ele está ficando em paz, caralho. Agora, o que? Me vão matar, pois? Pare. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente, enviando informações sobre posições inimigas. Chegando na área do alto. El Boquita tá esperando problemas, então vamos devagar e discretamente. Bom, mãe, estamos vendo o El Boquita. Vamos segui-lo até o dinheiro. Entendido. Temos uma escuta no celular dele. Se ele ligar pra alguém e disser alguma coisa sobre o dinheiro ou a rota do comboio, vocês vão ouvir. Líria, amor, eu tô chegando. Listo. Contanto que receba o seu dinheiro, os cheves vão ficar felizes. Não vou ligar pra como vai acontecer. Não quer dizer que isso não seja doido. Deve abrir um jeito melhor. Não tem outro jeito. A gente não tem tempo pra outro jeito. Você sabe que é o único homem que pode fazer isso. Ah, sei que só tá tentando me animar. Mas gostei disso. Guar, te ama. Me deixa falar com meninha. Papi, você vem pra casa? Logo, logo, Karenia. Tenho que fazer uma viagem. Seja uma boa menina e ouça a sua mama. Posso ter um cãozinho? Eu quero um pequeno, maú e fofo. Ou talvez amarelo. Karenia, vai ganhar o que quiser quando eu voltar pra casa. Papi, te ama muito. Tá bom, tchau. Adiós, mija. Adiós, mija. Polman, encontramos o comboio. Veja ao menos três veículos pesados, um helicóptero. Temos que impedir que esses caminhões de dinheiro cheguem ao México. Eliminar a El Boquite é igualmente importante. Mapa a ele vai destruir a relação de sonho e nidia. Entendido. Helicóptero a caminho. Estou vendo outro algo. É o alvo número três. Eles ouviram o drone. Destruam. Pássaro da unidade chegando. Se abaixem. Cabo de escolta destruído. Bom disparo no helicóptero. Veículo de escolta destruído. Pegamos a porra do helicóptero. Escolta destruído. Pássaro da unidade chegando contra esses putos. Cuidado ao atirar, povo. Se viu a batida. Granada, cuidado. Granada. Come mierda, culeros. Tudo bem. Todos inteiros. Deve dar pra gente conseguir informações aqui. Penente do capel. Dá uma olhada na pilha de pneus. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. E aí Mano. Que grande. Olá. Pegamos ele, alvo abatido, repito, el boquita está morto. Booman, aqui é Noma. Neutralizamos o caminhão de dinheiro e a boquita foi MEC. Sensacional. A Miss se fodeu bonito. Vamos ver se ela vai tentar fugir ou implorar pelo perdão de sueio. De qualquer forma, ela vai se expor. E quando o fizer, nós a pegaremos. Beleza, respirei. A Miss não conseguiu. No total, ela perdeu mais de 17 bilhões de dólares. Nidia sabia que estava em perigo. Precisava de mais tempo. Precisava culpar alguém. Precisava fazer um sacrifício. Sinto muito, meu amor. Para você, meu rei. Mas não era suficiente. Você pisou na bola, minha reina. Dei a ela uma vantagem. Porque eu amava a reina da vejeça. Mas na Bolívia, o amor não te leva muito longe. Noma, acabei de saber. Graças a nós, a operação de contrabando da Miss está tão desastrosa que ela já pode ser considerada morta. Suenho enviou um grupo de assassinos para matar Nidia e sua filha Valeria. Nós temos a localização da Miss? Ela está escondida na sua hacienda com a filha. Nós temos ela bem onde queremos. Tirem as suas o perigo e ela vai nos dizer tudo o que sabe. Acaminhe. Câmbio desligado. É questão de segundos até eles chegarem na gente. O que vamos fazer?